gente o vídeo de hoje é desse brownie aqui delicioso fácil de fazer rápido com poucos ingredientes já deixe o seu like para mim nesse vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária e fica agora com a receita desse brownie low-carb aqui que vocês vão adorar três minutinhos e está pronto três minutinhos no micro-ondas dois ovos 5 gramas de psyllium 120 ml de creme de leite pode ser que eu tô usando fresco mas pode ser de caixinha também 15 gramas de farinha de coco duas colheres de sopa bem cheia que deram 40 gramas de xilitol 15 gramas de manteiga e 50 gramas de chocolate setenta por cento cacau que eu vou levar no micro-ondas para derreter uma colher de sobremesa de extrato de baunilha 10 gramas de fermento em pó agora eu vou colocar o chocolate derretido com a manteiga vou levar no micro-ondas por três minutos tirei o meu bolinho do forno três minutos depois agora eu vou desenformar um bolinho molhadinho para o café da manhã um bolinho low carb vai ser ricota ricota cremosa que eu coloquei uma colherzinha de de ricota e uma colherzinha de café de adoçante fica uma delícia para comer com esse bolo aqui de chocolate fica sensacional experimentem é divino é um bolinho bem simplesinho rapidinho 3 minutos no micro-ondas e pronto tá pronto seu café da manhã low carb uma delícia bom 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 demais a ricota eu que gosto de comer assim quem não quiser coma puro ou coloque sei lá um pouquinho de creme de leite com adoçante se quiser é opcional mas fica ótimo é um brownie super molhadinho brownie delicioso brownie para o café da manhã que chique delicioso ficou assim o meu brownie delicioso eu coloquei um moranguinho aqui para decorar que também fica gostoso comer esse brownie com essa ricota com esse moranguinho experimentem fazer porque é uma receitinha rápida e como sempre e o psílio vocês usem se vocês quiserem opcional mas traz bastante fibra e ajuda muito no intestino psílio que é fibra pura obrigada gente fiquem com deus beijos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí